O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É só predobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Desgosto agora que esqueci você Sem ver com esse barco de saudade sua E continua Teve tanto tempo pra me procurar Sem dormir até de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E continua Teve tanto tempo pra se arrepender Desgosto agora que esqueci você Sem ver com esse barco de saudade sua Nem continua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Sem dormir até de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Nem vou continuar Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É só predobrado, desgosto ao quadrado É só predobrado, desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender Chegou Sem dormir até de te ignorar Nem vou continuar Sabe o que cê faz com essa saudade sua E continua 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 Obrigado.